Com alegria, né, mano? Se tiver tomar aqui na Ipiranga na pescaria aí, com o Márcio, com o Daniel, uma laguazona aí, tô meio fegando, tem que dar uma rimadinha, né, 15, 20 minutos pra caminhar. Meio fegando. Meia, né, mas... Não é fácil ser gordo, né? Ah, desgraça! Ah, vamos aí, vamos atrás da peixarada. É, só falta avisar a minha saúde. Meu Deus do céu, né, né? Mas beleza. Olha o machado de traíra aí. Ó, bateu uma aqui do lado, caiaque. Ah, da mãe. Bateu lá, caiaque, pra gente assustava, cara. Não era pequeno. Tipo, pelo menos um quilão dava. Tá bom? Já deu as caras, né? Pra não ser esgonhado, cara. Vou fazer meu sanduichinho. Vou fazer meu sanduichinho. Ah, perdi uma monstra ali, pia. Escapou. Uma capinha é foda, né? Mas era grande, cara. Tava de uns dois quilos aí, cara. É que eu estou ali num tão louco, senão aqui nesses capinzinhos, que eram altos estouros. As duas que veio ali, meu, ali. Pô, ruim que é isso aqui, ó. É outra grande. Não é tão grande, mas é boa. Ah, não. Não dá um quilo. É, mais ou menos, igual. É que no mato ali, mas aquela outra lá, deu pra ver as costonas dela, sim. Mas tá aí. Falei que no zaruto não tem erro, pia. Tá bom, né? Tirei o dedinho. Não tem óleo aí, por não acaso. Qualquer óleo. Eu tinha óleo de motor. Olha aí, ó. Dublé. Quase. Será? Não, mas é que elas tomem o padrãozão. Obrigado. Quase um dublê, né? Tá ficando bom. Tirei. Sim. Tirei. 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 Vamos lá. Vamos lá em casa, bichinho. Longe, bem certinho no lugar. Parece ser maior. E já mordeu o mar. Não acredito. Está aqui o bicho. Muito bem, boa. Boa, ó. Dá quase um par de braço de cima ali. Hã? Passa os quarenta. Passa os quarenta e dois, quarenta e três dá. Está aqui o bicho, né? Falei para você, não era possível um lugar desse, né? Passar em branco. Só que tem que insistir às vezes, né? Você viu? Quantas vezes eu passei ali? Não, a outra bateu lá longe. Obrigado. Tchau. Obrigado, bicho. Tá aqui ou tá em casa, né? Top, lagôca. Top. Altas ação. Alguém. . 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 O que é isso? pancada né não é tão grande mãe é não sei se dá um quilo não sei se ela dá um quilo mas a pancada foi com vontade nossa aí mandou ver lá dentro saiu tá aqui não tá lá em casa bicho tá lá em casa, tá lá em casa, tá lá em casa batei uma aqui não tá lá em casa tá lá em casa tá lá em casa Ah mais ou menos, tá bom, melhor que nada com isso, hehehe Tá louco de bom Eu tô vendo Tá forte o fogo O espetinho do Daniel de pau, o espeto de pau né Eu tava beijando os traíros na boca Foi mais ou menos por aí Ele tira tanto o traíro dentro da água né cara Eu pedia os traíros para tirar ele Imagina se tá Música Música Vamos lá. Vamos lá.